Pause e tente responder essa questão. O salário de Rafael corresponde a 75% do salário de Sandro. Sabendo que a diferença salarial entre eles é de R$ 2.400, qual é o salário de Rafael? Pensa aí nas alternativas, mas eu vou fazer para você. Observe, pessoal, que ele fala que o salário de Rafael corresponde a 75% do salário de Sandro, e a diferença entre eles é de R$ 2.400. E olha só que legal, a diferença em porcentagem não é de 25%, então de porcentagem é 25%, certo? E de salário não é R$ 2.400? Então eu sei que os R$ 2.400 equivalem a 25% do salário. Do salário sempre de quem? De Sandro. Ele está falando do salário de Sandro. Então equivale a R$ 2.400. E aí eu quero saber quanto que vale 100%. Mas e aí, pessoal, olha só que legal. Daqui para cá, eu multipliquei por 4. De 25% para 100, eu multipliquei por 4. Então daqui para cá eu vou multiplicar por 4 também. Será que dá para fazer de cabeça? 4 vezes 2 dá 8. 8.000. 8.000 mais 1.600 dá 9.600. 9.600. Essa é a resposta do salário de Sandro. Beleza? Ele quer saber o salário de Rafael. O salário de Rafael é 75%. Eu já posso pensar aqui em tirar 75% de 9.600. Ou eu posso pensar novamente aqui com o valor. Se 25% é 2.400, 75% eu já poderia ter feito direto, inclusive. É o valor vezes 3. Então 3 vezes 2 vai dar 6.000. 3 vezes 2.000 vai dar 6.000. 6.000 mais 1.200 vai dar 7.200. Esse daqui é o salário de Rafael, que é o que ele perguntou no exercício. Então está aqui gabarito letra B. BD, bacana, né?